Você já se perguntou qual é o maior animal do Red Dead Redemption 2? Se você respondeu que é o urso ou o bisão, sua resposta está errada. O maior animal do Red Dead é esse crocodilo lendário. Olha o tamanho dessa coisa. É assustador ficar frente a frente com ele e precisa de muita bala pra derrubar essa coisa.